Olá companheiros, seleção brasileira denominada Cruzeiro volta a jogar e massacra o time do Internacional. Os Mineiros no Brasileiro, abraços da semana. Veja agora na TV do Cruzeiro. A Raposa volta a jogar, ganha do Internacional e reassume a liderança do Campeonato Brasileiro. Em jogo, valendo pela sétima rodada do Brasileirão, o Cruzeiro foi até o Internacional e ganhou por 3 tentos a 1. Um jogaço. O Cruzeiro voltou a fazer aquelas belas exibições do passado. A máquina azul voltou, hein gente? Parabéns para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez 3 gols. Marcelo Moreno, Ricardo e Willian fez os gols da partida. Continua assim, Cruzeiro, porque vamos dormir na Copa em primeiro lugar. Veja os gols desta partida. Cruzeiro, porque vamos lá. Cruzeiro, porque vamos lá. Os Mineiros no Brasileiro. O Cruzeiro está em primeiro lugar com 16 pontos ganhos na liderança. O Atlético está com 11 pontos em nono lugar. O melhor ataque é do Cruzeiro, que marcou 15 gols. Melhor defesa. Corinthians e Goiás sofreram 4 gols cada um. O principal artilheiro é o Moreno, da equipe do Cruzeiro, com 5 gols. Próxima rodada, Corinthians e Cruzeiro, Atlético e Fluminense. Abraços do dia. O abraço hoje vai para a minha amiga Tainá, que é filha do Preto e da Poliana, né, Tainá? Aquele abraço para você, entendeu? E vai também para o Mozart, da Banda Inox, que faz tanto sucesso pela cidade. E também para o Juninho, do Móveis Rusco, né? Um craque de bola. Parabéns para você, Juninho. E eu, Léo da Grambel, sempre digo. Vem comigo. Vem comigo. E vamos caminhar juntos. 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 Juntos.